3 e 17, aqui conosco está o Hamilton Lira Adriano, que organiza o Fórum Internacional sobre Mobilidade Urbana, que vai acontecer no dia 3 de maio, aqui na Assembleia Legislativa, uma edição especial Cenário Santa Catarina. Hamilton, muito obrigado pela tua presença mais uma vez aqui conosco, tudo certo? Tudo certo, firme mais uma vez. Eu estava fazendo uma ironia aqui, o seguinte, eu acho que Florianópolis é a cidade que mais discute planejamento urbano e mobilidade urbana, vende gente, tudo que é lugar do mundo, nós temos aí missões para Colômbia e tal, mas a coisa demora para acontecer, né? Aqui menos se espelha, aqui menos tem a humildade de reconhecer que precisa de ajuda. Pois é, e o que que vem no seminário aí? Qual é a proposta? Bom, esse ano não haveria o seminário, a gente acabou mudando de ideia, convido da Assembleia Legislativa, trouxemos uma edição especial focada um pouco mais no cenário de Santa Catarina, visando a que os prefeitos e seus secretários consigam entender efetivamente o que é que eles têm que fazer com o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, tem que estar colocado em Brasília até 3 de janeiro de 2015, para que esses municípios então possam ter acesso às verbas públicas do PAC de mobilidade urbana. Enfim, eu vou dizer que 90% dos municípios brasileiros não fizeram seu Plano de Mobilidade Urbana Nacional ainda, quer dizer, vão perder essas verbas todas. Se não fizeram o Plano, cidades acima de 20 mil habitantes ou turísticas. Já trouxemos, como você bem falou, grandes exemplos exitosos do mundo inteiro, para que as pessoas possam se espelhar, não para qualquer outra motivação, mas que as pessoas pudessem se espelhar em momentos felizes de outros países, de outras cidades. Mas, como bem falou antes na chamada, quer dizer, é a cidade que talvez mais traga exemplos de mobilidade urbana e talvez a que menos faça, a que menos consiga. Pois é, você circula, transita nesse ambiente. Por que nós não sabemos aproveitar o ensinamento, claro, adaptando a nossa realidade, não dá para copiar o modelo lá fora, mas olhar uma experiência, adaptar a nossa cultura, a nossa geografia e tal. Por que a coisa não anda aqui? O primeiro princípio eu creio que seja acadêmico, para ser bem honesto. Até existe uma faculdade hoje de mobilidade em Joinville que está embrionária nesse sentido. No demais, o tema mobilidade urbana, que deveria vir em paralelo, deveria e por lei será paralelo aos planos diretores, teria que ser obrigatoriamente uma regra das cidades. As cidades não podem ser pensadas no seu plano de planejamento urbano sem ter um plano de mobilidade traçado. Mas, se você colocar 50 prédios num bairro, como nós temos aqui, por exemplo, ali perto da Celeste, que está Corubi, se não tem nenhuma rua para traçar, não tem um ponto de ônibus, não tem um hospital, não tem nada próximo, não tem água, não tem escoamento, não tem esgoto. Da mesma forma como não adianta fazer só a casa e não chegar ao serviço de qualidade. Exatamente. Para deixar as cidades não vêm só com a mobilidade urbana, mas também vêm com a mobilidade urbana e as pessoas estão atrapalhadas no trânsito. Eu vejo muita gente criticando que todo mundo anda com um carro só na rua, nas pontes, etc. Mas você não tem um modelo de transporte competitivo para que as pessoas... Atraente, né? Atraente. Não é pontual, não é higiênico, não é barato, enfim, não tem... Especialmente não é pontual e nem higiênico, nem seguro. Pois é, você que transita e conhece vários exemplos no mundo de sucesso, cidades que enfrentavam uma dificuldade enorme, Stuttgart, por exemplo, congestionamento na Alemanha, um absurdo e tal, os caras mudaram completamente o modelo lá com transporte competitivo de qualidade e a cidade ficou muito mais humanizada e com transporte de qualidade, né? Hoje é o primeiro dia de vigência do novo sistema de transporte de Florianópolis, né? O consórcio, que são as mesmas empresas que já operam no sistema, o consórcio Fênix passa a operar a partir de hoje, né? Desde hoje já está operando. Temos avanços? Talvez contratuais, Renato. Especificamente, fisicamente, não deu para perceber nada ainda, é lógico, começou hoje. Vamos dar um tempo para essa avaliação. É porque até comentei sobre isso, né? Eu acho que tem que se dar um voto de confiança, né? Porque se nós lermos, né, o que está no contrato, tem muita coisa positiva. Por exemplo, redução da passagem, o prefeito anunciou. Isso é bom. Tarifa social. Isso é bom. Parcelir para estudante carente. Pô, é uma conquista. Não tinha passeata para isso aqui? É uma conquista. O que mais? Ampliação do passe escolar. E o que mais nós temos? A ampliação que acontece em todo mundo, né? Você amplia de meia hora para duas horas a utilização do mesmo bilhete. Quer dizer, pode fazer o negócio do centro e voltar com o mesmo bilhete. Isso tudo ajuda, né? É um modelo europeu, você compra um mês e usa o tempo inteiro aquele crédito. Enfim, fica... Não é aquela coisa, eu usei um dia de passe, não, ele usa. Amilton, qual é a programação, hein? Bom, a gente ia começar com uma programação um pouco mais singela, mas acabou tomando um corpo bacana o evento, até pela importância e pela credibilidade que ele vem atingindo aí já pelo seu quinto ano, desde 2009. A gente trafega nessa área com alguma facilidade. Gente, no dia 13 de maio, a gente vai fazer de manhã cedo o cadenciamento, as nove horas de cerimonial de abertura com várias autoridades importantes. Nove e meia, nós vamos falar um pouquinho sobre a PEC 297, o que é a PEC, o que é a... Ela desloca o percentual da CID, que é aquela contribuição e intervenção do domínio econômico, em cima dos combustíveis para redução e aplicação do transporte público em cidades acima de 50 mil habitantes. Ou seja, em Santa Catarina temos várias cidades que não está fazendo, não está alçando mão desse recurso, e poderia estar alçando, tá? Então vai ser feita uma moção dos deputados estaduais, pedindo para que essa CID venha a ser deslocada também para os nossos municípios, acima de 50 mil. Depois das 10 horas, vamos ter um painel especial com o Ministério das Cidades, o palestrante que vem de lá, o técnico Geraldo Freire, que fez, foi um dos relatores aí do plano de mobilidade urbana. Nós vamos ter como moderador o Emílio Merino, que foi o relator da Lei de Mobilidade Urbana, ele vem aqui ser o moderador. E debatedores a gente vai ter diretores do CREA, do Sinduscom, do IAB, do OAB, da Asbeia, da CAL, enfim. As entidades pensantes que não foram consultadas em nenhum momento lá atrás, quando fizeram o plano, vão poder ter a chance de opinar em cima do Plano Nacional de Mobilidade Urbana e contribuir naturalmente. À tarde a gente vai fazer uma pocket palestra sobre o PLAMUS, que é o nosso Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Santa Catarina. É essa pesquisa que está aí na venda. Não é só pesquisa, na verdade, assim... É pesquisa com projeto, né? É uma das etapas do projeto. Enfim, o engenheiro Guilherme Medeiros vem falar para a gente sobre o que é o PLAMUS. É um modelo que está sendo já consultado. Ele está indo apresentar, inclusive, na Colômbia, o modelo do PLAMUS, para você ter uma ideia. Foi muito bem feito, é muito bem planejado, mas as pessoas precisam entender o que é o PLAMUS. Quer dizer, hoje ele entende que é só uma pesquisa, como tu acabaste de mencionar. O PLAMUS vai muito além. Ela vai realmente orientar para as gestões futuras, o que é um grande avanço. Isto, sim, é um grande avanço, tá? Esperamos que ele permaneça, independente de governos, ok? Não, porque é uma base de dados, né? Exatamente. Para onde é que as pessoas vão, por onde elas vão, como elas vão. Ela começa na região metropolitana. Sim, já começou a pesquisa aí. Depois vamos ter o almoço livre, às 13h30, nós vamos falar sobre um case da Prefeitura de Florianópolis, chamado Pedala Floripa, ou algo similar a isto, que eles vão falar um pouco sobre o que eles estão fazendo na questão das ciclovias, por que que tem alguns embargos, por que que não funciona em alguns lugares, por que que compete com as ruas, enfim. Depois a gente fala um pouquinho do novo ciclo de palestras, que vai ser um ciclo anual, chamado Pensando as Cidades. Vamos explicar o calendário, quem vem, quem são os 12 palestrantes internacionais que vão estar aqui em Santa Catarina a partir de junho. Então, todos os meses a gente traz um para falar em Florianópolis, e no dia posterior ele fala em Itajaí, ou Jaraguá, ou Blumenau, ou Jundin, enfim, aproveitando a vinda do palestrante para cá. Sempre em públicos de até 100, 150 pessoas, enfim, a gente vai ter várias entidades. Isso aqui é um ciclo criado para e pelas entidades. Entendi. Ou seja, vamos ter aí 40, 50 entidades apoiando esse evento, tá? Negócio bem bacana. E a sua devido tempo a gente traz aqui para a apresentação. Claro, Milton, o seguinte, nas tuas viagens aí, nas missões internacionais, qual foi o grande modelo de transformação para melhor numa cidade que tu percebeste? Ah, Berlim foi um deles? Fantástico, quer dizer, tinha um plano de mobilidade ruim, não existia, transformaram bastante, Stuttgart é outro, ficou fantástico, eles acabaram com o carro na cidade, isso é muito combatido aqui em Florianópolis, chegaram a dizer uma época que eu era até sócio de empresa de ciclismo, de bicicleta, mal tenho uma bicicleta eu, não sabem, mas enfim, Stuttgart foi um exemplo bastante exitoso, eles acabaram com os carros na rua, transformaram com VLTs, com BRTs, com uma linha de táxis expressiva, quer dizer, as pessoas podem deixar o seu carro em casa e ir para o seu trabalho tranquilo. Então eu peguei um metrô com um prefeito de Stuttgart, por exemplo, porque ele tem um motorista. O prefeito de Londres, mostrou ontem no Jornal da Globo, ele vai para o trabalho, vai para a prefeitura de bike, vai de bicicleta. É um modelo bastante. Vai de bicicleta, prefeito. Pois é, agora, para deixar... Para dar, é cultural, mas tem que ter infraestrutura, né? Exatamente. Eu não vou deixar o meu filho andar de bicicleta na rua, em Florianópolis, por exemplo. Como uma loucura, que é que eu vejo toda hora, o cidadão andar na SC401 de bicicleta. Uma loucura. Muito perigoso. É um suicídio. Todos corremos riscos. Então isso tem que ser melhor tratado, tem que ser melhor dividido, tem que haver uma segregação das rodovias. Inclusive, tem um deputado nosso, Renato Rine, que fez essa proposta para o Estado, que as rodovias pudessem ser segregadas das ciclovias. Tomara que isso dê certo, que isso vai ser um grande avanço. Na Europa, são 40 mil quilômetros de ciclovias, só para você ter uma ideia. É. É uma coisa gigantesca. Nós vamos visitar agora na Holanda, onde começou isso tudo lá em Utrecht. Agora, Hamilton, o seguinte, eu estava falando do prefeito de Londres, né, que vai de bike trabalhar, e ele foi entrevistado ontem pelo Jornal da Globo, numa reportagem, porque o metrô de Londres, que é o mais antigo do mundo, está enfrentando os moradores, né? Estão enfrentando um problema, porque tem greve lá. Os trabalhadores estão em greve. Por quê? Porque está sendo ampliada a automatização e a substituição, né, das pessoas que vendiam bilhete por máquinas, e vai ter muita demissão lá. E o que acontece? O prefeito disse assim, que é um absurdo pensar em não implementar essas mudanças, porque vai reduzir o custo da operação, e reduzindo o custo da operação, não precisa aumentar a passagem, esse tipo de coisa, né? Como é que se lida com isso, a questão do trabalhador aqui é uma preocupação por parte do sindicato, que é legítima, o sindicato patronal já disse que não vai demitir, a prefeitura disse que não vai haver demissão, e o presidente do sindicato patronal disse agora há pouco, inclusive, que tem cobrador que está sem função hoje, em função da automatização. ou nas grandes empresas ou grandes companhias ou grandes corporações, enfim, cooperativas, é que na ausência, na evidente suspensão dos trabalhos, que se realoca esses profissionais em outras áreas, seja proporcionando custos, indicações, etc. Isso é o primeiro caminho, é o mínimo. Claro, para evitar a demissão. Já vocês me demitirem, me deixaram na mão, não funciona assim. Tem que haver uma requalificação, realocação e tal, né? Esse é o mundo. Para evitar o drama familiar, né? Isso assim, é uma categoria que se manifesta, Renato, isso vai acontecer no mundo inteiro, contudo, num futuro muito próximo, ok? Claro, claro. Todos vamos ser muito dispensáveis. Claro, e outra, tem que pensar sempre no bem da coletividade, né? Exatamente. Se com a mudança, tu vai atingir para melhor mais pessoas, são nessas pessoas que você tem que pensar, né? Imagino que sim. Exato. Imagino que sim. Bom, o seguinte, o evento, ele é aberto? É aberto, é gratuito, todos podem se acessar via site www.mobilidadenascidades.com.br, lá tem um campo de inscrição, é gratuita, limitada a um número específico de participantes. Existem alguns apoiadores que já têm a sua cota de convites, então corram lá, façam a sua inscrição, é gratuita, mas é limitada. Vai ser na Assembleia Legislativa, dia 13 de maio, uma terça-feira, às 8h30 da manhã, começa o espetáculo. Agora, nós não... Espetáculo é bom. É, é espetáculo, né? Espetáculo do conhecimento. Agora, Hamilton, hoje... É a continuação do programa que nós... É mesmo? O que faltou aí? Faltou a tarde inteira. Opa, a tarde falamos um pouco da missão da Dinamarca e Holanda, que é uma missão que vai tratar de planejamento urbano e mobilidade urbana também, agora dia 3 de agosto. Depois, às 14h, o Ministério do Turismo vem falar sobre programas de acessibilidade e turismo, muito bacana. Vem aí a convite... Vem o Wilken Souza, convite do nosso secretário Vinícius. Às 14h40, temos uma palestra sobre o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, quer dizer, a Lei 12.587, como, enfim, as prefeituras devem proceder para fazer esse plano. As prefeituras estão muito perdidas. Então, quem vem é o Emílio Meirino, já falei lá em cima. Depois, vamos ter uma palestra muito bacana aqui. Todo mundo me pergunta, Milton, o que é melhor é metrô, VLT ou monotrilho? Então, a gente convidou o Conrado Grava, que ele é profissional do metrô de São Paulo, para fazer essa palestra comparando para os municípios. O que é melhor, afinal, se é o metrô, se é o VLT ou se é o monotrilho? Tempo, prazo, custo. Não, perfeito, agora, eu sou fã do metrô, agora, nós não temos viabilidade econômica para implementar metrô em Florianópolis. Depende, você pode ter parceria pública e privada? Metrô não, metrô, acho que não cabe no mundo inteiro. É muito difícil. Metrô, para a gente aqui, não tem. Falta gente. O mundo inteiro é muito difícil. Agora, um VLT muito viável, um monotrilho muito viável. Mas já anunciaram o VLT, não sei mais o que, e ficou no discurso, mas, enfim. Anunciar discurso, a política que ela existe. Bom, Milton, eu preciso encerrar para o repórter CBN aqui. Então, é o seguinte, a programação completa está no site, que é, repetindo, www.mobilidadenascidades.com.br Hamilton Lir Adriano, que promove o Fórum Internacional de Mobilidade Urbana. Obrigado pela tua atenção, repórter CBN.